Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Primeiramente vocês viram aí que o meu canal agora está com uma vinheta e está também com um banho. Eu agradeço aí a minha fã que me enviou, tá? Beijos, muito obrigada. E hoje eu vou falar do óleo de mamona, o óleo de mamona mesmo, o óleo de azeite de mamona. É esse mesmo, aquele que a sua vovó, a sua titia já usou. Mas primeiro eu quero mostrar aí o meu look. Mostra aí, ô câmera, abaixa aí para mostrar meu look para os meus fãs. Não está entendendo, não? Isso mesmo, espero que vocês tenham gostado. Agora, deixa eu falar com o óleo de azeite de mamona. É isso mesmo. Esse aí é da época da vovó, que a sua vovó aí usava para a pele, para o cabelo, para o corpo. Eu me lembro muito quando eu ia na roça, a minha avó usava muito ele para a pele ferida e para os cabelos. Hoje em dia está muito difícil de encontrar o óleo de azeite de mamona. Ele é puro, puro, puro mesmo. Feito na roça. É muito difícil. Por quê? Porque ele é muito difícil de fazer. Ele é muito difícil, ele é muito enjoado para fazer. Mas tem muitos hoje aí, muitos óleos aqui que imitam ele. Mas não é tão poderoso, tão eficaz quanto o puro mesmo. Olha aqui nesse vidrinho. Isso aí que vocês estão vendo. Esse aqui que eu tenho, eu fico economizando ele para me hidratar o cabelo. Por quê? Porque foi a minha prima que fez e enviou para mim. Então assim, vem cá para vocês verem. Vou dar uma olhada. Vem cá, câmera. Olha, quero mostrar para vocês. Ele é um óleo bem escuro. Bem escuro. Olha. Ele é bem escuro. O cheiro dele não é muito, muito, muito gostoso. Mas ele é um óleo ótimo para pele, para ferida, para machucado. Eu me lembro quando eu era criança, eu ia na roça, eu machucava, minha avó vinha com ele um pouquinho e passava. Ele é ótimo para mancha na pele, no rosto e principalmente para hidratar os cabelos. Isso mesmo. Você vai pegar em qualquer creme que você tiver em casa, vai pingar 3, 4, 5 gotinhas. Isso não faz mal. Então, vocês podem colocar até uma tampinha dessa no creme para hidratar de 15 em 15 dias ou toda semana. Ele é ótimo, muito, muito, muito bom para hidratar o cabelo. Meus amores, essa semana mesmo eu hidratei com ele. E cuidou mesmo porque é muito difícil. Igual aqui na minha cidade, tem uma feira aqui que só vende coisas de roça mesmo. E eu já fui lá, já procurei com as pessoas, quem faz o óleo de azeite de marmorna? Aí muitas pessoas que estão lá falam assim, mas eu faço, mas é muito difícil, é muito complicado, é muito enjoado de fazer. Eu vou ver se eu faço para você. Falei com a mulher assim, eu pago até 50 reais em um litrinho desse. Falei com ela. Porque ele é muito, ele é poderoso, esse óleo. O cabelo pode estar quebrado, ele pode estar caindo, ele é ótimo. E antigamente, eu lembro da minha avó passando no rosto, no machucado. Ele é muito, muito bom. Eu acho que tudo que é natural, tudo que vem na roça, é tudo top mesmo. Então, aqui ó, dá uma olhadinha no meu cabelo. Ó. Eu hidratei essa semana, escovei. Eu acho assim que o crescimento do meu cabelo, ele desenvolveu muito. Depois eu comecei a passar esse óleo. Eu nunca fiz aqui um vídeo falando da minha transição capilar. Meus amores, eu vou fazer esse vídeo e vou postar para vocês verem. Há três anos eu fiz a minha transição capilar. E quando meu cabelo está cacheado, ele fica aqui. Mas quando ele fica escovado, sabe por que eu gosto de escovar? Para eu ter noção o quanto ele cresceu. E muitas pessoas falam, mas Silene, bebê, o seu cabelo desenvolveu muito, cresceu muito. O que você fez? Na época eu me lembro, que eu usei muitos cremes melhores, cremes mais caros. Mas o poderoso mesmo foi esse óleo aqui, o azeite de maconha, o puro mesmo, que é o da roça. Ele é muito, muito, muito bom. Então, está aí meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir. Comenta aí, deixe seus comentários. Deixe seu like para ajudar aí o meu canal. E está aí. Se vocês têm a oportunidade de comprar esse óleo de azeite marrona, compre que vale a pena. Tá meus amores? Beijos e até o próximo vídeo.